Aí de nora africana, esta flor aqui viralizou na internet. Ela é uma planta canívora que tem essa flor que desabrocha e come tudo o que vê ao redor. Verdade, essa aí come tudo. Eu comeu dois terrenos que eu tinha em Camaragito, comeu um carro, comeu minha casa, comeu o imóvel. Mas o nome dela não era de nora não. Não vou citar o arroba da... Mas come, comeu. Já teve enchente que levou menos coisa minha do que essa carnívoro aí. O bichinho bom pra se tá comendo. Para, porra, não fala aí. Vai derrubar a gente, caralho. É uma flor agora? Cheira, vai, vai pra essa flor, vai.